O Lar São Vicente de Paulo estava passando por uma reconstrução desde setembro de 2019. No ano passado, a reconstrução foi concluída, mas para que os idosos possam retornar para o lar, alguns materiais ainda estão faltando. Você que fez sua doação para o Lar São Vicente de Paulo, procure o Lar São Vicente. Nós estamos aqui localizados na Praça do Hospital São José. Do outro lado, a ligada Rádio Boa Notícia, de frente ao prédio Dom Bosco. Então, faça essa contribuição. Ah, mas eu preciso de um recibo. Nós temos um recibo padronizado da empresa, do Lar São Vicente de Paulo. A gente pode ceder o recibo no ato da sua contribuição, da sua oferta. Então, não importa a quantidade. Tem muitas pessoas que dizem, ah, mas eu tenho vergonha de dar uma contribuição porque é pouco. Não importa. O pouco com Deus é muito. Então, sinta-se convidado. Quer conhecer o Lar São Vicente? Venha conhecer. Nos procure. Faça essa contribuição. E a gente agradece muito, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Vivemos da doação das pessoas. Então, graças a Deus, está sendo muito bem aceito. E vamos precisar muito da contribuição da sociedade de balsas e de toda a região. Porque a gente recebe idosos não só de balsas, mas de toda a região. Então, sinta-se convidados para conhecer e para ajudar o Lar São Vicente. A reinauguração do Lar São Vicente de Paulo, que estava marcado para o dia 16 de janeiro, teve que ser adiada para o dia 5 de fevereiro deste ano. A equipe administrativa, juntamente com alguns vincentinos, estão organizando um bazar para que possam adquirir os móveis que ainda faltam para o Lar. Esse bazar que aconteceu no final de semana passado, graças a esta equipe maravilhosa que a gente tem, são um grupo de mulheres, um grupo de vincentinas, que estão aí organizando, preparando. Fizeram esse bazar, graças a Deus, deu um lucro bom, para ajudar na compra de materiais aqui para o Lar São Vicente, para a reinauguração. Estamos para comprar os compensados, para colocar nos depósitos, para guardar os alimentos. Enfim, muitas outras coisas ainda precisam ser compradas. E isso tudo a gente agradece às pessoas, aos empresários, às igrejas, os grupos da nossa cidade de Balsas, que estão empenhados com esse objetivo de ver a casa do idoso bem organizada, uma casa acolhedora, uma casa cheia de vida. Todos os quartos já estão com suas camas, já chegaram, a gente já colocou em todos os quartos, cama com colchões. Hoje a gente já recebeu guarda-roupas, está faltando mais outros ainda que o rapaz está fazendo, para depois entregar para a gente. Então já é um passo bem avançado para a reinauguração do Lar São Vicente de Paulo. Era previsto para ser dia 16, mas como houve essa pandemia, final de ano, então muitos móveis ainda não chegaram, então não vai dar tempo para a gente fazer a reinauguração agora dia 16. Então a gente adiou para o próximo 6 de fevereiro. Com a graça de Deus e de São Vicente de Paulo, a gente vai fazer essa reinauguração no dia 6 de fevereiro. Com a graça de Deus e de São Vicente de Paulo.